Arthur, seguinte, a gente tá com uma galerinha aqui um pouco diferente, né, velho? Uma galerinha meio... É, uma galerinha tipo, a Brabuleta, tá ligado? Porra. Acabou o dinheiro do Brug pra pagar o outro pessoal, aí... Aí eu tive que chamar... Eu tive que chamar os reserva. Oi, Brabuleta. Fala, galerinha! E ela tá aqui porque eu sei, né, os gado tem que dar retenção e tal. Brabuleta, como é que você se sente, sabe, que meus inscritos querem um beijo seu? Eu me sinto bem desde que me façam pix. E Arthur, mano, véi... Tem o meu real humano folk aqui que você nem falou. É, mano, tem um cara que ele não aparece no canal tem mais de um ano, véi. Acho que tem gente que nem conhece ele. É que tinha acabado o dinheiro do Breaker pra continuar pagando as mensalidades das minhas participações aqui no canal. Tá, mano, seguinte, cês já... Cês têm algum segredo que cês são louquinhos pra contar, mas nunca contaram, véi? Eu sou bem aberto, pra falar a verdade. Isso é o quê? Eita, não. Eu acho que se a gente tiver algum segredo que a gente nunca pensou em contar, a gente não vai contar aqui agora no vídeo pra um monte de gente ver, né? É, só porque o Brug quer agora, né? É, Brug, cê acha o quê? Que cê manda na gente? Então vai se foder. Tá, mano, eu vou parar de enrolar, a gente vai ver os segredos inscritos aqui, tá ligado? Vamos, vamos? Cadê a transição da gaita? Pronto, o editor botou. Vamos, vamos, vamos. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu estava no intervalo de um... Tá, eu vou ler direito. Eu tava no intervalo de um interclasse que estava rolando, e aí quando eu fui beber água e lavar meu rosto, eu percebi que havia duas meninas com uma caixa de som tocando músicas calmas, tipo sertanejo. Onde que sertanejo é música calma? Peraí, e eu com a minha mentalidade de criança, decido tentar conectar na caixinha e incrivelmente deu certo. Acabei colocando um funk com a letra pesada, e o resultado foi que o coordenador escutou o funk, levaram as duas garotas para a sala da coordenação e foram expulsas. OBS, hoje em dia já estou cursando e namoro uma das meninas que foi expulsa. E ela não sabe até hoje que fui eu. Tchau. Mano, que moleque... É, mano, eu sei, parece muito fique, seu porra, mas... Mano, pelo observação do final, muito fique, véi. Qualquer história é muito boa. Fique. Mano, mas é muito absurdo, olha isso, cara. Imagina se ele conta e a namorada dele termina com ele morrido. É, ele vai acabar com o relacionamento, eles se amam, e eles vão acabar com o relacionamento por causa de uma ida para a coordenação. Ah, foi expulsa. Caralho, a menina foi expulsa. Ela foi expulsa, pô, ela perdeu a escola dela, podia ser a escola dos sonhos. Eu não acredito que eu fui expulsa da sala por sua causa. Quando eu era bem criancinha, 3, 6 anos, eu jogava pedaços de concreto do 12º andar do meu prédio. Pedaços que tinham de 10 a 15 centímetros. Curiosidade, até hoje não sei se alguém se machucou com isso. Mano, mano. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Eu. Mano, falando nisso, eu tenho uma história muito boa. Se me permitem, né, claro, né? Não, não. Então, aí a história, né, ela é muito boa, né? Eu estava na casa do meu avô, e aí eu e minha prima, a gente foi na piscina, a gente era mais nova, e a gente saiu molhada da piscina e não podia subir no elevador sem ser de serviço molhada, né? Aí a gente subiu mesmo, né? Foda-se. E deixou o elevador todo molhado. E aí, depois de uma semana, meu avô liga muito puto pra minha mãe, falando que a síndica do condomínio, que era uma velha, entrou no elevador logo depois da gente, escorregou e quebrou a bacia. A velha quebrou a bacia. Mano, cara, meu, cara. Ela tá viva? Sim, né? Mas que foda-se. Como me perdi em uma cidade desconhecida? Quando eu tinha cerca de nove anos, eu estava em São Paulo. Estávamos eu, minha prima, minha mãe e minha avó. Estávamos indo em algumas lojas, até que fomos em uma papelaria. Eu e minha prima, como qualquer criança normal, ficamos hipnotizados com aqueles materiais coloridos. E minha mãe disse que já estava na hora de irmos pra outra loja. Mas a gente disse que queria ficar lá mais um pouco. E ficamos insistindo a elas, e elas apenas disseram. Tá bom, com isso nós continuamos vendo as coisas da papelaria. E quando a gente foi procurar por elas... Cadê? A gente procurou a papelaria inteira e não encontramos elas. Depois que a gente saiu de lá, começamos a olhar aos arredores. E a gente não encontrava elas em lugar nenhum. Então eu comecei a entrar em desespero, já que eu era uma criança que estava em um lugar completamente desconhecido. E tendo que cuidar da minha prima mais nova. Então eu e ela começamos a chorar por achar que elas tinham abandonado a gente. Perto de onde a gente estava, tinha um daqueles lugares onde ficam os guardas, seguranças da praça. E a moça da papelaria viu que a gente estava chorando e sozinha. Então ela veio até nós e perguntou se a gente estava perdida. Nisso, brotou um monte de gente aleatória perguntando o que tinha acontecido. E uma das pessoas levou a gente até aquele lugar dos policiais. E as outras pessoas foram procurar a nossa avó e a minha mãe. E depois de uns três minutos chorando, eles conseguiram me acalmar um pouco. Até que eles literalmente começaram a falar sobre a gente ir pra um orfanato. Porra, me quebrou, mano. Depois dessas ótimas piadas de policiais, as pessoas finalmente conseguiram achar a minha mãe e a avó. E estavam literalmente na loja ao lado da papelaria. E a gente só não conseguiu ver elas porque elas estavam ao fundo da loja. Aquilo tudo foi uma porcaria, mas ainda assim terminou bem. E até hoje, anos depois, ninguém além de nós quatro sabemos dessa história. No caso, tirando você que está lendo, cascaça. É, agora tem quatro filhas da p*** que sabem mais... E mais 10 mil pessoas que vão ver esse vídeo. Onde que nessa burra... Mano, se fosse minha mãe, velho, ia falar ainda... Mano, mas fuder, moleque. Ainda chamou atenção os policiais, fez a gente passar vergonha. Caralho, como você fez isso? Eu tirei o Crisp lá. É? Cachorro para dilatir? Matei ele. Ah. Mas esse povo também tem uns segredos muito tranquilos, né? Eu estava esperando os negócios, tipo assim... Matei uma pessoa. Mas pensa comigo. Quanta gente já não deve ter matado alguém sem querer? É, a Brabuleta, por exemplo, quase matou a velha. Era um dia normal na escola, então eu e o meu melhor amigo decidimos fugir da escola por causa de um seminário de inglês. Então a gente subiu na árvore que estava perto do muro da escola. A árvore passava do muro, então nós subimos. Quando eu fulei para o outro lado, ele se desequilibrou. Caiu e quebrou o braço. Observação. Ele caiu do lado onde era a escola, então eu fugi sozinho. Hoje em dia é injustiço. Mano, cara, o moleque quebrou o braço e ele deixou o moleque pra morrer. Então ele deixou o moleque lá pra morrer. Pra que inimigo com um amigo assim, mano? Até podia ser uma daquelas cenas, tipo... Vá, corra, continue sem mim, você precisa continuar. Mas não, ele quis deixar o amigo, velho. Não importa o que precisa ser feito, não importa o que precisa ser certificado. Desde que eu saio vitorioso no final, é só isso que importa. Eu te odeio, mano. Vamos lá para a época que eu tinha 12, 13 anos. Quando eu era uma criancinha toda soft. Lembro de ter sido convidado pelos meus amigos e pela menina que eu gostava pro cinema. E eu, como não podia perder essa oportunidade, aceitei. Quando chegamos lá, descobri que a menina que eu gostava já namorava uma outra menina. Meu Deus. E eu fiquei triste por dentro. Tadinha. Ah, não precisa, velho. Tadinha. Foi um trisal aí, tá legal. Nossa, Arthur, cara, você é tudo... Três é ímpar. Ai, Carlinhos. E de algum jeito, a menina que eu gostava descobri que eu estava triste por alguma coisa e foi me perguntar o que aconteceu. Eu expliquei pra ela que eu era apaixonada por ela e por algum motivo acabamos se pegando fora do cinema. Caralho. Resultado, a menina acabou traindo a namorada dela pra ficar comigo. Ô, BS. Até hoje estamos namorando e a ex dela nunca soube disso. Boa, boa. Eu não esperei por esse sinal. Para de elogiar. Porque, tipo assim, elas estão namorando hoje em dia. Mas se a menina traiu a outra pra ficar com ela, o que impede dela trair essa atual também? Ela mudou, Branca. Ela mudou. Ah, é, mudou sim. Não era namorante, agora é, Branca. Eu queria comentar alguma coisa. A gente sempre fala mal de quem está traindo, só que a gente nunca fala mal da pessoa que participa... Do amante da traição, entendeu? Mas não tem que falar mal, não. A verdade é que todo mundo já foi amante. Então, tipo assim, pô... Amante não, respeita ela, minha namorada reserva... Cara, que porra é essa, Branca? Uma vez fui na casa da minha amiga, atualmente namorada, hum... E vi a irmãzinha dela perto do pinico. De boa até aí. A gente foi pro quarto e vimos um filme. Quando voltamos, vimos que a irmã dela tava com bosta nos dedos e na cara. Ela se cagou e ficou brincando com o que saiu. Os pais dela chegaram e viram a cena. Fui proibido de ir lá por um mês, porque a irmãzinha dela mentiu que a gente tinha feito aquilo com ela. Então decidimos que aquilo ia ficar apenas entre nós dois. Cara! Não, mas que pais são esses? Sabe o que eu acho? Eu acho que é fique. Eu não acho não, velho. Bebê faz isso, né? Bebê come bosta? Mano, pai tem filho, velho. Tipo assim, nossa, só acredita no filho, não acredita nas outras pessoas. Pai é muito super produtor, tem muito orgulho do filho. Eu acho que é possível isso. Minha mãe tem orgulho de mim, não. Quando eu tinha 13 anos, eu coloquei sonífero no café da minha tia pra testar se funcionava mesmo. Que? Acabou que ela bebeu e passou a tarde inteira dormindo e eu achei que tinha matado minha tia. Cara! Isso me lembra o vídeo do busão que ele envenenou as camadas. Não continua, não continua. Eu tinha uma vizinha que era muito bonita. Então eu mandava cartas de admirador secreto para ela. Meu Deus. Ela sempre pegava e lhe as cartas. Sei disso porque eu olhava. Meu Deus. Até que uma vez o marido dela viu e pensou outras coisas. Bem, eles te divorciaram. E eles tinham dois filhos. Pô, mano. Quantos anos com essa pessoa? Vem. Qual o problema desse povo aí, velho? Pra enviar cartinha de admirador secreto, devia ter, sei lá, 8 anos, velho. O moleque de 8 anos acabou com o casamento. Ai, mano. E ele ficou da janela, tipo, só observando ela lendo as cartas, assim, olhando histericamente. Olhou as brigas aí. Deixa acontecer macombaamente. Se ele tivesse ficado com a vizinha depois, ele teria meu respeito. É, com 8 anos, a vizinha tinha uns 40 e 10. Aí ele bota, observação. Peguei ela, hoje dizia, somos casados e agora temos um terceiro filho. Quando eu era mais nova, eu tinha um primo. E a gente era muito próximo. Relaxa, não envolve coisas ilegais. Ah, então... Ufa, ufa. Ah, então não gostei. Moramos na mesma casa por 5 anos, porque a mãe dele era de Portugal e precisou fazer um trabalho lá. Um dia, eu peguei uma Airsoft e comecei a atirar no meu primo. Mas, segundo ele, não tava doendo. Aí, eu peguei um chinelo e joguei nele. Ele desviou e bateu na cara da minha avó. Porra, pesado. Pesado. Que tava assistindo Celso Portionis. Especificamente Celso Portionis. Ela lembra. E ela achou que tinha sido ele e bateu nele. E eu ameacei que se ele contasse, eu ia dizer pra Carioca Girls que ele namorava que ele traiu ela com uma baiana. Logo, uma baiana, mano. Cara, cara, eu tenho que parar de zoar o Arthur nos vídeos, porque o pessoal tá virando xenofóbico já. As baianas são lindas, tá? Inclusive, se vocês quiserem me chamar aí, baianas, moro rua... Se eu soubesse que o Arthur é baiano, eu não tinha topado fazer vídeo. Eu já fiz uma mini fogueira perto da minha casa e queimou todo o mato lá perto. E queimou o filho do vizinho. Todo o bairro conseguia ver o fogo e daí botei a culpa no vizinho. Mano, mano. Fique! Não, eu não acho que é fique não, velho. O filho do vizinho só se queimou ou ele foi queimado vivo? Ele só sei que ele quase causou incíndio aí, né, mano? Quase? Eu roubava dinheiro na carteira do meu pai. Começou bem, começou bem. Mas só notas de dois e de cinco reais pra ele não perceber. E eu guardava na gaveta. Um dia, minha mãe viu todo o dinheiro na gaveta e perguntou onde eu tinha arranjado esse dinheiro. E eu disse que minha amiga tinha me dado. Claro que ela não acreditou. Aí eu disse que roubei dessa amiga. Minha mãe foi comigo na escola e me obrigou a pedir desculpa pra ela na frente de todo mundo e devolver o dinheiro. Conclusão, eu contei tudo o que aconteceu pra minha amiga e pedi o dinheiro de volta. Mas a nojentinha não quis me devolver e falou que foi bem feito por eu ter roubado o meu pai. Vai lá, trouxa. Não, não. Tem que se fuder, né, mano? A amiga dela é tipo policial assim. Um policial pega o ladrão que roubou o celular, ó. Aí ele chega. Pra você aprender aí que não é pra roubar o seu celular, ó. Me dá esse celular aí. Vai ser meu agora. Eu não duvido que tem policiais que façam isso de verdade. Mas tem mesmo. Eu não duvido nem. Como eu peguei um primo e uma prima ao mesmo tempo. Cara, 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 cara. Tinha até uma, tinha até uma. Um belo dia, minha mãe resolveu se juntar com o cara. Depois disso, eu conheci o sobrinho dele. Depois ele me chamou pra sair. Então saímos e ficamos. E os detalhes, iríamos assistir um filme da Marvel. Nós ficamos nos pegando e rolou algo bem a mais. Ai, Calico. Granoli. E depois, nunca mais nos falamos. Quando fui para o sítio, ele tava lá. E como ninguém sabia disso, eu fiquei estranho. E sentindo ódio. Porque queria que ele falasse comigo. Mas ele não falou. Então eu, com raiva, fui falar com a prima dele. Acabamos nos pegando. Foi isso. Eu acho que o problema de tanta traição é porque a galera não entende que três é ímpar, gente. Quando eu tinha seis anos, eu era curiosa pra saber o que tinha dentro de uma lâmpada. Eu pensava, véi, será que tem um vagalume dentro da lâmpada? Então, um dia, meus pais pediram pra eu jogar uma lâmpada queimada fora. Mas em vez disso, eu peguei a lâmpada. Fui pra trás da minha casa e comecei a quebrar a lâmpada com uma pedra. Acabou que o vidro entrou na minha perna. E eu quase fui pro hospital, kkkkk. Boa, mano. Porra. Mano, faz sentido, pô. Quando a lâmpada queima, quer dizer que o vagalume morreu, né? Foi de Vasco, comes e bebes, queimas e morres. Como que quase vai pro hospital? Como que quase vai pro hospital? Ué, rasgou metade da perna só. Aí não tinha que ir pro hospital. Meu segredo é que com 11 anos, eu consegui nitro no Discord trolando o gal... Eu não quero mais gravar. Eu não quero mais gravar. É permitido esse TV segredo. Vão tomar no cu, tchau.